Em entrevista exclusiva à TV Brasil, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento voltou a tranquilizar a população sobre o abastecimento no país. Todos os setores são importantes, mas o abastecimento hoje tem uma atenção especial desse ministério. E as pessoas fiquem tranquilas porque nós temos alimentos suficientes para a nossa população para que ela seja abastecida com fartura e também para que a gente possa ser um parceiro seguro. Porque o Brasil, sendo essa potência alimentar de produção de alimentos, ela tem que continuar fornecendo aos seus parceiros internacionais.